A gente vai morrer! A gente vai morrer! Nós vai morrer! Caralho! Faltava só dois mano! Não! Vai começar o jogo agora! Você é o bichão mesmo! Você é o bichão mesmo! Você é o bichão mesmo! Você mata um e mata os dois! É mentira! Joga a bomba e ainda mata! É o bichão mesmo! Aqui tem coragem! Pra você quebrou vidro aí! Você vai morrer! Acho que tem um cara ali! Lá no... não sei! Atrás da casa! Tá porra! É! Pai moleque! Tá porra! O cara tá vindo! O cara tá vindo moleque! Ó o bichão vindo moleque! Tomou no coco hein! Chacou! O bichão vindo moleque! É! Rar! Errou! Rar! Se f***u! Eita ai! Não é! Fala atira! Foi só! Fala! Fala! Fala... Fala... Ah, essa vai ser a minha melhor ficarizinha, hehehe Vamo, 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 bora, cara Tá devendo infeliz, olha o estilo no carro Bora, ou não Poxa, o cara atrás vai, ajoelhado, não? Tem cara atirando aqui, mano, tem cara atirando aqui Ai, cara... Ele vai sentar também Já avisei que vai dar merda isso Vai dar merda, vai dar merda Vai lá Vai dar merda, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Tem mochila leva o 3 aí? Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda, vai Vai, vai dar merda, vai, vai dar merda Derrubei, derrubei Calma, jovem Eles estão ali, ó Não, mas tem uns ali também Olha ele lá, ó Olha o medo Se fomeu E eu tô sem sangue A única coisa que eu tenho é energética Vou beber e vou morrer Isso aqui não é enche o sangue Enche um pouquinho de sangue Vou tomar dois, é dois que tá lá, mano Vou tomar Vou beber pra esquecer minha dívida Não, vou esperar ele vir Tô sem Vai de novo Atrás do carro Ai, tira, 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 tira Vai, vai, é do teu lado É do teu lado Puta, mano Olha, que filha da puta Os dois já armaram É Mas foi bom Em quarto, mano O outro dirige Eu tô atrás dele Ai, cara Beleza, mano Vou lavar a louça aqui Fazer um rango Depois não joga mais aí Depois você joga com a minha irmã E vê como é que é Ela vai dar umas treinadas aqui Ai, cara Falou, falou Falou, falou